Dois adolescentes de 14 e 17 anos foram detidos após praticarem furto de motocicleta. Policiais obtiveram informações que uma motocicleta havia sido abandonada pela Avenida Bandeirantes nos fundos do bairro Nogueira. Diante das informações, a equipe se deslocou ao local e constatou que havia realmente uma motocicleta sem placa em estado de abandono. Através de pesquisa da numeração do chassi, foi possível identificar que se tratava de veículo produto de furto em data anterior. Uma equipe de rádio-patrulha ficou em poder da moto para retirar o veículo do local e encaminhar à delegacia. E a equipe da Força Tática, em posse dos dados do proprietário da moto, se deslocou até a residência do mesmo para informar da localização do veículo. Ainda pelas proximidades, outras informações à equipe davam conta de quem seriam os autores do furto e que se tratava de dois menores e que moravam nas adjacências. Os policiais se deslocaram até as residências informadas e conseguiram deter os adolescentes que confessaram o furto aos policiais. Fomos até a casa, abordamos os dois indivíduos e eles confessaram o furto, disseram que realmente eles tinham levado a motocicleta no dia anterior. E então, finalmente conseguimos contato com a vítima, com o senhor dono da motocicleta. E ele veio até aqui à delegacia de polícia civil, onde estamos encerrando o boletim de ocorrência. Ambos foram apresentados no distrito policial, onde foi formalizado o boletim de ocorrência de ato infracional. Os dois infratores foram liberados aos seus responsáveis. É importantíssima a colaboração da população, da sociedade, para que leve informação para a polícia, para que traga uma denúncia, alguma coisa que possa ser relacionada a um crime, para que a gente possa agir com um pouco mais de firmeza, e possa agir com um pouco mais de informação para ter um trabalho mais completo. O tenente agradeceu e reforçou sobre o apoio da população com denúncias, que dessa forma, a Polícia Militar consegue fazer cada vez mais um trabalho rápido e eficaz em prol da comunidade.